Fala família da Mansão Naromba, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje estou aqui com a Bruder Oi gente E com a mini moça Oi gente No vídeo de hoje vamos fazer o seguinte Eu vi o Toguro meio triste nesses dias E também notei que ele não está mais saindo de moto Então com a ajuda das meninas aqui Vamos limpar as duas motos que estão aqui na garagem Quero saber só como que vou tirar a moto daqui, né? Você já limparam o moto? Então, né? Não Eu só sei Eu gosto de limpar aqui, que é mais fácil Quem vê cara não vê corre Eita, pô! Meu pé! O que é isso gente? O que é isso gente? Quem vê cara não vê corre Não vê nada Tá saindo fumaça, cara Tá saindo fumaça Puta vida Vamos lá na moto Me levanta! Me levanta agora! Me levanta! Meu Deus, mini moça! Que é isso gente? Ela levou um rola Ela levou um rola Me moei um todo Ai meu dedo, tá bom Tomara que ele use a moto limpa depois, né? Exatamente Vai ser porque ele me manda Cara, eu me molei toda Faz um monte de pão Será que é porque tava sujo? Deve ser porque tava chuchu Chuchu! Chuchu! Ô taruguiu! Véi meu dedo, cara Que dor Era pra segurubipo lavar ele Carai, cuzão! A primeira vez que tô limpando uma moto Nossa, com a ajuda de você vai acabar muito mais rápido Sim A se treina vai acabar muito mais rápido Porque a moto é muito grande Muito grande Já pensei que eu não treinei nessa moto, Nara? Nossa, vai ser foda Imagine! Vamos dar um rola depois, Bruno Ela não vai de moto? É? Você sabe andar? Eu tenho habilitação, mas eu não sei não Sacar! Mas quem não arrisca não ama Isso aí O quê? O quê? O quê? Mas o quê? Não ama Ah, sim! Eu entendi, eu entendi Eu entendi não Não ama Não vejo não, Nara Você falou isso Eu não falaria isso Não é? Não, né? Pira Pira! Gente, isso é tudo pro seguro Porque tá um frio Tá, olha Meu Deus Meu Deus Vou dar uma secadinha Seca como se tivesse secando o torugio quando sai do banho Seca ela como se tivesse secando quando sai do banho Olha, tá toda malhada Como ela tá A golinha A barriga O peito O veículo O braço A bunda é essa aqui E a cabeça lá E a cabeça agora Tá ótima Mas tem que secar mais Aqui Ela secou a pedaça Tem que secar mais a pedaça É? Não sei lá onde Tem que secar mais a pedaça Não, mas ela te olhou a pedaça Pra poder sentar Ela caiu de novo, velho Meu Deus Sai daí Sai daí, meu irmão Sai daí Valeu, pai Vai 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 Um, dois, três Vai 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 Nada Lembrada Venceu Pelas Vem, brother Peraí De pegar o pânio aqui Pera Pera Eu tenho um resto Da Que a menino moça Te roubou, né É, né Só me lembrando Mas dá pra poder Lincar um pouquinho Você tá lavando Os bagulhos sujos aí, né Sim Também tô sujo Vai tomar banho, né Deixa eu te levar, então Vem aqui Opa Era isso que eu quis Escutar, viu Não é o que? Você tá muito grata A gente vai seimar Ai, não, não, não Ih, tá com o senhor, Miriam Epa Tem senhor, Vinicê? Aí, Anão Peraí, mentira Eu tô sem o modo de seroso É Boa, né É Aí sim Aí sim Tem que falar assim Desse jeito aí Respeita aí O modo de seroso Se quiser, Anão Dá, Anão Fala, fala alguma coisa Cala Fala Fala Aproveita que eu já tô ocupando uma olhada Aproveita Tira a roupa logo Só pode testar Só testa Só testa Menina Não se faz assim Só peringuete Olha, olha, essa bicha gosta de cair Ai, eu tô com cama nas pernas Tô vendo, caiu dentro do balde Ele filmou Eu caí dentro do balde Eu caí dentro do balde Eu caí dentro do balde Gravou isso Por pouco, por pouco Ela não cai, tipo, se cavando assim E fica com as pernas abertas Por pouco Vai, Nara Seca logo Porque tá muito frio Calor Tô secando a moto Que ele já tá secando o touburu Tô secando a moto Que ele já tá secando o touburu Tô secando a moto Tô secando a moto Quer secar o pai, é? Ou vai? Hummm Safada Depois daí eu tô safada, né? É, não Eu já me identifico Você se esconde Depois você se solta Não É porque você tem que Deixa ficar quieta Analisar primeiro e depois? É. Primeiro analisa assim, pra ver se é bom, aí depois... Parece aquele leão, né? Você sabe dirigir? Bora, Nara. Dá uma descida aqui e depois... Uma descida e... Subida pro céu, né? Dois mil anos depois... Olhem, essas duas motos limpas! Eu queria tá limpando por rua. Pra quem não sabe, essa é a minha moto favorita. Peraí, Manny. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo! Onde falaram que tem essa moto? É embaixo, entendi, peraí. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like. Comentem muito aqui embaixo o que vocês querem que façamos de surpresa pro Toguro. E se inscrevam no canal da Mansão Maromba. Tchau, tchau.